Louvarei E uma morada no céu Ele me prometeu E quando eu choro Jesus vem me consolar Porque Ele não gosta de me ver assim Louvarei Louvarei a Jesus Porque Ele tem feito maravilhas sobre mim Jesus me salvou Se o sangue por mim verteu E uma morada no céu Ele me prometeu E quando eu choro Jesus vem me consolar Porque Ele não gosta de me ver assim Louvarei Louvarei a Jesus Porque Ele tem feito maravilhas sobre mim Jesus me salvou Seu sangue por mim verteu Louvarei a Jesus E uma morada no céu Ele me prometeu Louvarei a Jesus E quando eu choro Jesus vem me consolar Louvarei a Jesus Porque Ele não gosta de me ver assim Louvarei a Jesus 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 Louvinil! Então, tá esperando o quê? Se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado sobre novas publicações e, claro, dê aquele like nos vídeos que você mais gostar. Bem-vindo a Louvinil! A história da música evangélica passa por aqui.